Música As diretrizes curriculares do ensino médio vêm ainda do final da década de 90 e já a partir de 2011 constituiu os primeiros grupos de discussão com relação a justamente uma reformulação do ensino médio no Brasil. Nós temos um projeto de lei que vai completar agora no próximo ano quatro anos de tramitação que significou inclusive uma comissão especial ao respaldo do Conselho Nacional do Secretário de Educação e que reúne inclusive especialistas na área de educação de nível médio o que mostra claramente que o projeto foi absolutamente e amplamente debatido e o âmbito provisória ela se dá tendo como princípio dois elementos constitucionais duas bases constitucionais de um lado a urgência e de outro a relevância o tema educação é relevante e o tema ensino médio é urgente no Brasil já que os dados do IDEB mostram claramente que o Brasil desde 2011 não cumpre as metas do IDEB o que é um flagelo que é caótico para milhares de jovens no nosso país a gente tem um milhão e setecentos mil jovens que nem trabalham nem estudam então exige-se por parte do governo providências rápidas e consistentes que possam mudar essa realidade todos os princípios que redefinem a base curricular do ensino médio levam em consideração o enxugamento do universo de conteúdos porque a gente tem conteúdo em excesso para o jovem fazendo com que ele tenha pouca compreensão a respeito dos conteúdos disponibilizados de um lado e pouca profundidade e de outra parte a gente tem uma amplitude tão vasta que impede ele de aprofundar nas áreas de maior vocação e de vontade por parte do jovem então nós vamos ao encontro daquilo que pensa o jovem de ensino médio no Brasil que quer focar e ser protagonista do seu próprio futuro do ponto de vista de carreira na educação especialmente no ensino médio e há também um reflexo e um rebate naquilo que acontece no mundo todo se você analisar o que ocorre na Coreia nos Estados Unidos em países da Europa como Inglaterra França Portugal você vai chegar à conclusão que o Brasil é um único com 13 disciplinas fixas e um conteúdo de 3 anos para todo o ensino médio o que é uma coisa absolutamente contra aquilo que acontece na maior parte do mundo O Brasil vai a partir das mudanças que nós estamos promovendo no governo Temer nivelar a educação de nível médio do Brasil com o que ocorre na maior parte do mundo eu diria todo mundo desenvolvido e em desenvolvimento caminhou nessa direção na questão da educação de nível médio e ao mesmo tempo facultando ao jovem ser protagonista do seu próprio futuro ele vai ter uma base de educação naturalmente disciplinas como matemática e português estarão presentes em todo o ensino médio mas mais do que isso ele vai enfatizar as áreas de aprofundamento seja na área de humanas ciências da natureza linguagem que estejam mais próximas daquilo que ele quer em termos de futuro profissional seja por um curso técnico profissionalizante ou mesmo uma carreira universitária nós temos duas disciplinas que serão obrigatórias pelos três anos do ensino médio português e matemática todo o resto e um pouco inglês também todo o resto ficará dependente da base nacional curricular e é evidente que a transversalidade de conteúdos como artes a necessidade de educação física e a prática de esportes como um componente que agrega saúde solidariedade espírito de equipe e uma lógica muito positiva até para o agregado da educação do jovem como um todo estará presente na base nacional curricular apenas nós dividimos em dois momentos aquele momento que fixa na lei dois duas disciplinas básicas português e matemática uma terceira que é muito importante para a profissionalização do jovem que é o conhecimento da língua inglesa e por fim todo o conteúdo adicional será definido até meados do próximo ano na base nacional comum curricular no que de respeito a base que se inicia na educação infantil até o nível final fundamental ela está em curso a gente já fez promovemos seminários regionais com uma boa discussão um bom debate e agora vamos começar a discussão da base nacional curricular de respeito ao ensino médio e isso vai se dar ouvindo especialistas professores educadores estudantes todos que possam agregar alguma contribuição positiva para a educação brasileira então essa base vai realmente refletir experiências internacionais e o melhor da discussão em termos técnicos educacionais para o Brasil primeiro eu quero tranquilizar os alunos os estudantes que estão no ensino médio aqueles que por exemplo vão fazer ENEM esse ano tranquilidade total porque nada muda para o ENEM desse ano aqueles que estão no meio do ensino médio para o próximo ano também não vai haver grande alteração o processo de alteração se dará a partir do início de 2018 por isso que é importante que a gente conclua essa nova base até meados do próximo ano para que a gente prepare em 2018 o novo desenho dessa nova arquitetura que será implementada gradualmente respeitando os sistemas educacionais de ensino a velocidade a ser empreendida por cada estado da federação Qual é a realidade atual? Hoje um jovem para fazer educação técnica profissionalizante ou ele vai para uma escola técnica federal ou estadual ou ele praticamente não tem opção então a gente vai facultar aos sistemas estaduais de ensino que possam disponibilizar cursos técnicos profissionalizantes que se somem aquela grade mínima obrigatória portuguesa e matemática mais o conteúdo da base nacional curricular e ele possa concluir o nível médio com um curso técnico profissionalizante o que é muito positivo porque muitos jovens pobres eles quando concluem a educação no nível médio eles se veem atraídos ou necessariamente eles têm a necessidade de ir para o trabalho para o mercado de trabalho e aí deixam de ter uma profissionalização então nós teremos além da opção do jovem seguir o seu itinerário educacional rumo à educação superior ele poderá também fazer no momento que está fazendo o curso de nível médio a educação técnica profissionalizante nós temos 86% da rede de ensino médio de educação de nível médio ela é das vagas geradas ela é ofertada pelos estados os estados ofertam essas vagas então a gente tem um quadro que é um quadro onde os estados têm a maior responsabilidade dentro dos sistemas de educação estadual e que recebem do governo federal apoio a rede federal de educação de nível médio que é a rede de educação técnica sobretudo ela é muito inferior em termos de volume de vagas geradas para acolher jovens que estão no nível médio então a gente tem que compatibilizar essa realidade dentro de um Brasil que é federalista e que a gente aprofunda esse princípio federativo para que os estados tenham autonomia para definir os seus currículos complementares e a forma de administração e gestão dessa rede de educação de nível médio o que eu posso afirmar é que o apoio nosso para a educação em tempo integral é algo que vai mudar a realidade da educação de nível médio no Brasil já que as experiências que nós acompanhamos o desempenho nessa área foi formidável eu cito muito o exemplo de Pernambuco que saiu da 22ª posição dentre os estados da federação em pouco mais de 12 anos e hoje está na primeira posição ao lado de São Paulo porque investiu na educação em tempo integral então o governo federal dará suporte aos estados para que a rede de educação integral principalmente na educação no nível médio possa se ampliar em cerca de 500 mil vagas novas vagas o que vai mais do que duplicar o universo total de estudantes atendidos dentro do princípio de escola em tempo integral fazendo com que a gente possa se aproximar da meta fixada no PNE de 25% das vagas no nível médio serem dentro da lógica de educação integral os próximos dois anos um bilhão e meio de reais repassando para os estados uma cota anual de dois mil reais aluno ano para cada aluno integrado numa nova escola que seja transformada em escola em tempo integral e a adaptação ela é barata os estados têm condições de gerar como contrapartida a adaptação para que no contraturno elas possam funcionar também nesse princípio de educação integral que vai tirar muitos jovens que hoje estão nas ruas na parte da tarde que são presa fácil para as drogas para a criminalidade que possam estar estudando cumprindo atividades complementares à educação e que estejam naturalmente salvaguardados dessa situação hoje bastante crítica nas grandes e médias cidades do Brasil uma educação de boa qualidade forma cidadãos o que se tem no Brasil hoje do ponto de vista da educação de nível médio é um desastre um milhão e setecentos mil jovens que nem trabalham nem estudam o IDEB desde 2011 não é atingido então você gerar um comentário que seja meio que como é que eu diria de satisfação com o esquadro geral da educação de nível médio no Brasil para mim é uma crítica que mostra a desvinculação da própria realidade que nós vivemos então são jovens a maioria pobres que precisam de acesso a uma educação de boa qualidade e terão e terão a medida que a gente possa garantir a educação integral qualidade na transmissão do conteúdo dentro das salas de aula com professores comprometidos e com um pagamento de adicional para aqueles que integram inclusive a educação em tempo integral então é uma escola que vai dimensionar o conhecimento e o resultado que nós pudemos apresentar é de uma experiência vivida em Pernambuco onde o desempenho no Enem desses alunos o conhecimento geral inclusive de conteúdos ligados a filosofia a sociologia a responsabilidade social do jovem o protagonismo do próprio jovem é formidável então a gente não pode criticar por criticar sem apresentar uma solução eu acho que concretamente o projeto vai na direção correta nós estamos abertos a receber contribuições e colaborações que possam aprimorá-lo e buscar avanços nessa direção é importante destacarmos para concluir que apenas 18% dos jovens entre 17 18 anos até 24 estão hoje matriculados em curso de nível superior o que significa dizer que 82% não tem acesso a nível superior então você facultar mais oportunidade na formação de técnicos e cursos técnicos profissionalizantes é indiscutivelmente uma forma de você inseri-los inserir esses jovens no mercado de trabalho e com uma boa formação educacional e responsabilidade como ser humano como cidadão porque uma escola bem consistente ajuda a formar cidadão eu acho que é importante apenas destacar a necessidade de que o debate persista ele ocorrerá junto à sociedade no Congresso Nacional nós teremos nós teremos até 120 dias para que a medida provisória possa ser votada na Câmara e no Senado uma medida provisória ela pode ter mudanças até significativas no seu próprio texto até rejeição que eu acredito que não acontecerá porque ela cumpre os requisitos constitucionais e atende a necessidade das reformulações na área de ensino médio no Brasil e quem quiser contribuir e colaborar principalmente educadores jovens professores pais eu acho que será sempre bem-vindo para que a gente possa construir uma educação adequada e que gere equidade para os jovens brasileiros